Agora, porra, toda aquela confusão de 8 de janeiro, aquilo tudo poderia ter sido facilmente evitado pelo Bolsonaro, sabe? Porra, no final do mandato dele, se ele queria realmente que o Lula não assumisse a presidência, era tão simples. Eu não dei a sugestão na época, vai que ele seguia essa ideia. Mas, pensa bem, em vez dele fugir para os Estados Unidos, Bolsonaro decretava Estado de Sítio. O Lula ia dizer que o sítio não era dele. Estava resolvido o problema, não é? O Lula, não é? O Lula, não é? E aí